Música 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 Sehr verehrte Damen und Herren Gibt nur eine Minute beginnt unsere grosse Show Gibt nur eine Minute beginnt unsere grosse Show Música 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 Verehrte Damen und Herren recht herzlich willkommen Auch Lassol, die Mettis von Tern haben Kosten und Müll gespart Ihnen eine absolute e a sensação de apresentação. Como você pode fazer um seu corpo e que a sua presença não conseguiu, a sua companhia-fondação de Sifio de Sifio, de steuentecnologia a sua domicil de Sérgio, da Sifio, de Sifio. É claro que, que não existe uma ordem de umsas de um dos anos, mas de Sifio e também uma única política de discussão. O exemplo, o que você já fez uma discussão de sua empresa. E a nossa vóxia-se em Landesféde, os que as férias em Bernau, são muito mais antes que a gente não está em casa. Como sempre, há um dinheiro que vocês estão em Casa de Ofinschule. Desenco é uma vóxia em Luzern, e isso nos freia muito, que vocês podem apresentar hoje em París, em París, em París, em París, em París. Antes de começar, vamos para um pouquinho mais simples. Para que vocês com animais, que são muito sensíveis, é extremstens verboten, com a doutoração, com blitzlichtes fotografar, e com Knallcorpos. Mas agora, eu estou livre para a Spanich-Hofreitschule. Aplausos 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 Sehr verehrte Damen und Herren, einfach gigantisch! So etwas hat Luzern noch nie gegeben, die absolute Harmonie und Perfektion zwischen Litten und Rosse einfach sein. Primeiro, eu quero te dar uma fantástica com a equação. O magistrado Gustav Heinzl. O que é 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 o que é. O que é 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 o spielen. ... ... ... ... ... ... Nosso deputado é o nosso deputado, Josef Pulsenmacher. Então, vamos nos dar mais para a sensação daquita da Spaninha Hofrige. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?